Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Bem pessoal, acabou de sair aqui na HLTV uma notícia onde diz que a MBR está numa negociação avançada com a INTZ pra pegar Phelps. Então tudo indica, na verdade está praticamente confirmado, eu já tenho isso garantido. O Phelps é o novo, é o quinto jogador da MBR. E aí o que acontece? Todo mundo veio me cobrar, né? Todo mundo veio me cobrar porque alguns dias atrás eu postei um vídeo confirmando, cravando, garantindo de todas as formas que o Cacerato seria esse novo jogador da MBR. Eu disse inclusive que eu tinha fontes seguras, fontes confiáveis. E aí o que acontece? Agora, ô motos. É sempre a moto, mano. Pelo amor de Deus. Agora, para muitas pessoas, eu sou motivo de piada. Não, eu não... não é muito bem assim, eu também não ligo pra isso. Depois que saiu essa notícia aqui, dizendo que na verdade seria o Phelps, o quinto jogador e não o Cacerato, Muitas pessoas vieram me cobrar, né? Mas com educação. Quem realmente tem respeito e quem realmente acompanha o canal, me conhece, veio me questionar numa boa, né? Pô, cachorro, você não tinha confirmado que era o Cacerato e tudo mais? Aí tem aqueles haters, né? Que vêm me xingando, que vêm me estracelhando, achando que isso é motivo pra, sei lá, talvez me ofender. Só que não, cara, não. Enfim, hoje eu vou dar uma explicação pra vocês. Eu vou dizer qual foi a fonte e eu vou explicar porque eu confirmei com todas as forças que o Cacerato seria o novo jogador da MBR. Então, antes de qualquer coisa, antes de deixar o like no vídeo ou dislike, tanto faz, antes de comentar qualquer besteira, assiste o vídeo até o final, por favor, porque a gente vai bater um papo legal e aí depois você faz o seu comentário e é isso aí, beleza? Então, fiquem com a intro. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337, né? O mentiroso 1337. O cara que disse, que confirmou que o Cacerato seria o novo jogador da MBR. O cara que virou meme, porque o Cacerato não foi. É, virei meme. Mano, na hora que saiu a notícia que não seria o Cacerato, mas sim o Phelps, eu me senti tipo o craque Neto quando ele confirmou, antigamente, que o Sidorff e o Riquelme seriam os novos jogadores do Corinthians. É, tipo, sete anos atrás, pra quem não sabe, isso aconteceu. O Neto, que é um comentarista esportivo, ele confirmou que o Sidorff e o Riquelme iriam para o Corinthians. A galera até hoje pergunta pra ele quando que o Sidorff foi para o Corinthians. O Sidorff já aposentou até. Bem, galera, antes de tudo, eu quero pedir desculpas, porque eu realmente tinha essa, digamos, certeza que o Cacerato iria para a MBR, só que mesmo assim, eu não deveria ter feito aquele vídeo confirmando 100% que sim, seria o Cacerato. Eu errei sim confirmar pra vocês que seria o Cacerato, então, por isso, eu peço desculpas. Agora, tem uma galera aí falando que, basicamente, eu só fiz o vídeo pra ganhar view, que eu só fiz o vídeo pra hypar, o que não tem nada a ver, cara. Eu tenho diversos outros vídeos no meu canal com, tipo, o dobro de visualizações do que esse vídeo sobre o Cacerato MBR pegou. Então, mano, preview eu não fiz. Eu fiz porque eu realmente queria passar aquela informação pra vocês, porque eu tenho uma fonte que me confirmou que aquilo iria me acontecer. Eu vou explicar pra vocês como tudo isso aconteceu. Antes de tudo, eu quero dizer que, ó, vocês aí, haters, mano, pode comentar o que quiser, pode achar o que quiser. Eu não tô nem aí. Na verdade, vocês, vocês são bons, eu amo vocês, porque vocês colocam o meu nome lá em cima. Vocês que dão deslike no vídeo, vocês ajudam o vídeo a ser mais recomendado. Então, haters, vocês são fodas. Ó, tamo junto sempre, cara. Galera, eu falei com o próprio Cacerato esses dias, e aí eu falei pra ele que a galera achou que eu fiz tudo inventando, por visualização, e ele ainda se ofereceu. Foi o meu e falou, pô, mano, tem algo que eu posso fazer? Eu falei que não. O erro foi meu. Mas, cara, até o Cacerato achava que ia pra MBR. Só que não rolou, porque, assim, tava praticamente confirmado. Tava praticamente confirmado. Quem me falou? A minha fonte foi um jogador de CSGO profissional que atua lá fora. Eu não vou falar quem é por respeito, nem pedi pra ele, então, eu não vou falar quem é. Mas um jogador de futebol que atua lá fora, que é amigo dos caras da MBR, é amigo dos caras da Fúria, ele me cravou que sim seria o Cacerato. E vale lembrar que, no vídeo, eu confirmei três coisas. O Cacerato ia pra MBR, que o KNG não iria, e que o FNX também não iria. Aí, eu acertei duas. Eu acertei. O KNG realmente não vai, e o FNX realmente não vai. Aí, só porque eu errei uma do Cacerato, a galera vem e, ó, pau, me ataca. Mas tudo bem, eu não ligo, não ligo mesmo. Enfim, esse cara que joga com o KNG, ele me confirmou que o Cacerato iria, porque, até então, todo mundo achava que era o Cacerato. Tava praticamente fechado, pessoal. Tava praticamente fechado. Acontece que a MBR contava muito com uma negociação ali com a Fúria para eles diminuírem a multa rescisória do Cacerato, que, pra quem não sabe, gira em torno ali de 200 mil dólares. E a MBR não queria pagar 200 mil dólares em um cara que, para muitos, é uma promessa. Eu discordo, eu acho que o Cacerato é um jogador espetacular. Mas, querendo ou não, ele ainda não provou jogando campeonatos grandes, como Major, Blast Pro Series e, enfim. Ele ainda tem muito que provar. E ele vai provar, porque ele é realmente muito bom. Mas, para a Immortals, que, pra quem não sabe da MBR, a MBR e a Immortals é a mesma coisa, eles acharam essa multa muito alta e não chegaram a um acordo. Logo, o Cacerato não poderia ir para a MBR. Isso aconteceu depois do meu vídeo, quebrou comigo, porque as pessoas começaram a me atacar, dizendo que eu só fiz o vídeo para ganhar views e tudo mais. Como eu disse, eu não preciso disso. Eu tenho outros tipos de vídeo que eu posso fazer, que vão gerar muito mais views para o meu canal. Até porque o meu canal tem uma quantidade de visualizações ótimas para a quantidade de inscritos que eu tenho. E, mano, se eu pegasse 10 mil views ou 100 mil views naquele vídeo, sei lá, para mim, não ia mudar nada. Mas, querendo ou não, quebrou minhas pernas, porque eu tinha confirmado e não aconteceu. Assim como, alguns meses atrás, diversos jornalistas, diversos sites confirmaram que o Flame, junto com o Simple, iriam para a SK Game, né, na época que esse time brasileiro da MBR jogava para a SK. Muitas pessoas confirmaram e, no final, não deu certo. Porque, mano, acontece muito disso. As pessoas têm 99,9% de certeza que algo vai acontecer, confirmam como 100% de chance, e não acontece, é normal. Erros acontecem. Eu errei em cravar 100%, quando, na verdade, era 99,9%. Só que eu tive azar desse 0,01% acontecer. Fazer o quê? Eu errei, peço desculpas. Volto a dizer, não fiz por viu, não fiz para farmar, não fiz para ganhar like. Não, eu não preciso disso. Mas eu errei. E eu peço desculpas. Vocês que souberam tratar disso numa boa, com educação, para vocês, eu peço desculpas. Agora, para essa galera que saiu me xingando, que saiu me ofendendo, não, eu não vou pedir desculpas para vocês, não. Vocês pedem para mim primeiro, e aí depois eu peço para vocês, demorou? Sobre o Phelps, depois que saiu a notícia, que provavelmente seria o Phelps, não o Cacerato, eu fui conversar, né? Eu fui falar com essa pessoa, no caso, a minha fonte. E eu falei, pô, o Phelps vai mesmo? E ele me confirmou que sim, o Phelps iria antes mesmo de sair essa notícia aqui da HLTV. Só que agora, com mais certeza ainda, porque ele joga com o Phelps, né? Ele jogou esses últimos meses com o Phelps, lá na INTZ, então, ficou mais fácil a confirmação. E provavelmente, quem vai entrar na INTZ, no lugar do Phelps, é o Yael, que saiu da Luminosity Gaming. Eu também tenho uma informação aí, que o Destiny, pode estar vindo também, para a INTZ. No lugar de quem? Ah, eu não sei. Nem sei se o Destiny realmente vem, mas, pode ser que venha. E lembrando também, pessoal, que aqui no meu Twitter, arroba cachorro com 337, tá rolando um sorteio, de uma baioneta massacre. É uma faca muito bonitinha, essa que vocês estão vendo aí na tela agora. Eu, particularmente, gosto bastante dessa faca, não só da skin, mas da faca em si também, né? O saque dela é muito da hora. Para participar do sorteio, você basicamente tem que dar um favorito no post, um RT aqui também. Tem que seguir o meu perfil, arroba cachorro 1337, e também o perfil da Black Store, arroba Black Store. E aí, você vai vir aqui no post, vai nessa parte responder, e vai marcar dois amigos. Então, você marca aí um amigo de vocês, pode marcar quem você quiser. Agora, uma opinião minha sobre a entrada do Phelps na MBR. Muita gente não gostou, muita gente preferia o Cacerato, muita gente preferiu o KNG, muita gente preferiu o FNX, o que não vale muito sentido, cara, porque o FNX está há um ano praticamente parado. Ele até jogou alguns campeonatos, inclusive campeonatos presenciais, em 2018, como, por exemplo, a ESL Belo Horizonte. Porém, pessoal, o desempenho dele nesses campeonatos foi ruim, cara, foi péssimo. E aí a MBR colocar ele, depois de mó tempão sem jogar, não rola, cara, não rola. Eu entendo que todo mundo gosta do FNX, que ele tem uma história com essa line up, só que não é muito bem assim que funciona. O Cacerato era uma opção muito melhor que o FNX, o KNG era uma opção muito melhor que o FNX, o KNG era a primeira opção, a segunda opção era o Cacerato, e o Phelps, que definitivamente, praticamente já está confirmado, era a terceira opção, e na minha opinião, é uma ótima opção. Por quê? O Phelps, desses três, é o único que já jogou nessa line up, e provou que sim, o time com ele funciona. Aí você vai falar, como funciona? Não funciona. Funciona assim, mano. Se você falar que não funciona, é porque você não assistiu a SKGAME com o Phelps. Eles ganharam muitos campeonatos, eles ganharam, se não me engano, oito campeonatos juntos. É título pra caramba. E naquela época, o Phelps, ele tinha, acho que, 19, 20 anos, ele era muito novo. Agora ele vem com muito mais experiência, ele vem com uma outra pessoa, eu acredito, mais confiante. Então eu acho que sim, o time vai dar bom, e o Phelps foi uma ótima escolha. Ele joga bem. Mesmo ele tendo um estilo de jogo parecido com o Phelps, não tem problema, eles vão se encontrar, assim como eles se encontraram em 2017, e ganharam muitos títulos. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho, e passe aqui todos os dias, nesse horário, para não perder nenhum vídeo. Eu peço também, né, que você se inscreva, para me ajudar a chegar aos 230 mil inscritos, até o fim do ano, porque é a minha meta, eu acho que a gente consegue, eu tenho certeza que a gente consegue, falta menos de 7 mil, então dá para chegar. E é isso aí, manos, eu e eu ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal Cachorro 337, falou! Deixa ela decidir qual que é o jet, deixa ela decidir qual que é o drink, deixa ela pensar que tá no toque da situação, deixa ela decidir qual que é o slugg, se a bala doce é suíte, que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bundão, deixa ela decidir qual que é o jet, deixa ela decidir qual que é o trick, deixa ela pensar que...